Salve salve jovens, tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais uma saga de Devil May Cry 3, aqui em Game Nautas, o canal de games detonados, de dicas aí pra vocês que gostam de jogos retrô. E hoje vamos passar mais dois chefes, dois chefes bem chatinhos, por isso eu peço a sua inscrição, seu like no final do vídeo e compartilhe nossos vídeos aí, belezinha pessoal? E bora encarar a Nivan, não sei a pronúncia dessa mulher não, mas ela tende a ser um pouco chata, só que se você decorar bem os movimentos dela, você passa bem tranquilo, é sussa, vai ter uma animaçãozinha bem aladante. Lembra muito a Morgan, né, quem joga Darkstalkers, Marvelous Capcom, essa personagem. Ela vai se tornar uma arma no final para Dante, né, para nós, mas temos que derrotá-la, né, então vamos derrotar aí, então pra isso a gente pede o seu like aí, caso você curta o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, deixa nos comentários aqui o que você quer que melhore no canal, belezinha então, tá combinado? Fechou então. Depois dessa abertura aqui, vamos encarar essa moça aí. Que não é difícil, as armas que a gente vai usar vai ser as pistolas, como sempre, e a Rebellion, que é a nossa arma principal, né. E a transformação é crucial nessa parte aqui, pessoal, vocês vão ver que a transformação é muito importante, ela acelera o ritmo dos golpes do Dante, então é muito importante para destruir o escudo que ela usa. E aí, começamos, bora lá. Ela usa uma espécie de escudo de mocegos, então a gente fica atirando aqui com as pistolas, mas o dano é bem pouco nesse escudo, então é só para a gente manter a mira focada nela. E o que a gente vai fazer, ó, vai se aproximar dela, tentar se transformar, ó, golpear o mais rápido possível. Olha lá, o escudo destruiu, e a gente vai golpeando até a energia dela se acabar um pouco, mas tomem cuidado com esse buraco negro que ela faz. Então, golpeia um pouco, depois deu um pulo duplo aí e continuo com as pistolas. De início ela é bem facinha, ela vai só usar esses ataques aqui, ó. É importante também você golpear o escudo dela, porque vai enchendo a nossa barra de transformação, ó. Não faça esse movimento, é bem ruimzinho ele. Mas, ó, destruímos o escudo. Vamos lá, golpeia. Ganque uma boa energia dela. O escudo, o buraco negro se fez um pouquinho, o que você faz? Dá um pulo duplo e foge. É melhor você fugir, porque o dano é pesado. Continua aqui com a mira cravada nela aqui, ó. Desvia desses projetos, são bem facinhos de desviar, sem nenhum VO. Ela vai mudar os ataques daqui a pouco. Então, esse é só o início. E bora lá, vamos se aproximar dela. E vamos golpear. Um pouquinho longe agora, agora se aproxima. É isso aí. Transforma e golpeia. Você vê aqui, ó, o buraco se fazendo, o buraco negro no chão, ó. Dá um pulo duplo. E repita. Agora já arrancamos uma boa energia dela. É capaz dela mudar os ataques. Vamos lá. Fez isso, pulo duplo e pistola. É, não tem nenhum segredo. Quando o chão começa a brilhar. Vamos ver se brilha de novo. Vamos lá, brilhou. Pulo duplo, pistola. No ar, para retardar a queda. E esse ataque aqui é o seguinte. Fica aqui um pouco no centro e corra para um canto. Pulo duplo vai desviar. A gente já tem dash no ar também, então que é muito bom também. Já que estamos com uma variação, né. O estilo ticket. Opa, vacilei agora. Podia ter continuado a sequência. Transformei sem necessidade, né. Acontece. Jogar e falar ao mesmo tempo é bem chatinho. Vamos lá. Outra variação de ataques de projétil. Não tem segredo. Fica nesse canto aqui. Pulo duplo. Desce no ar. Caindo. Tomando cuidado. Ela sempre avança com os ataques dele. Transforme. Não faça esse ataque. Não faça esse ataque. Eu juro que você falou sem querer. Não faça esse ataque porque arranca pouco dano, né. Arranca pouco dano. Pouco dano é complicado. Pouco dano. Pouco dano. Esse ataque é bem fácil de desviar. Estamos indo muito bem contra ela. Ela girou ali. Vamos ver. As armas. As pistolas estão ajudando. Estamos destruindo um pouco os custos. Se aproxima. Golpeia. Vai lá. Arranca uma boa parte da energia dela. Como você vê que vai se fazer o buraco negro. Dá um pulo duplo. Dá o dash no ar. Metade da vida dela. E agora tudo susta. Pulo duplo para desviar do chão. E esse ataque aqui fica um pouco no centro. Depois escolhe um canto. Se estiver chegando nas próximas bolinhas. Pulo duplo. Bem fácil. Não é difícil não. É demorado. É um chefe demorado. Por fato de ela ter esses escudos de morcego. Lembrando que já comprei todos os orbs roxos. Que são os purple orbs. Que aumentam a barra de transformação do Dante. Então é crucial vocês terem feito isso. Nesse ponto do jogo. A barra de vida também. Eu fiz muitas missões secretas. Achei muitos fragmentos. É importante também. Tá fácil. 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 Vamos golpeando aqui. Nossa barra vai enchendo ali também. Transforma. Valeu a pena. Por isso que é importante a transformação. Que acelera os ataques do Dante. E arranca mais energia. Quebra mais fácil o escudo de morcego dela. E ela vai ter mais um arsenal de ataques. Ela vai ter uma terceira forma ainda. É um pouquinho menos chato. Ainda não tá nela. Esse ataque é fácil de desviar. Não tem segredo. A gente nem tomou dano ainda. Não expõe esses ataques. Transforma aqui. E bem. Agora eu vou tentar golpear bastante aqui nela. Tá vendo? Dá pra golpear bastante. E eu acho que vai entrar na fase que ela vai mudar os ataques. Olha lá. Essa terceira fase dela. Onde ela já joga bem mais projétil. E agora ela vai tentar avançar. E dar um beijo na gente aqui. E que a gente pula. Pula e evita esse dano. Se ela pegar nós aqui. Rapaz. Vai arrancar um dano pesado na gente. E ela vai encher a vida ali. Completo não. Vai encher pelo menos a metade dela vai encher. As pistolas agora vão ser muito úteis. Pistola. Se puder dar uma espadada. Pra poder encher a barra de transformação. Esse ataque dela não pega se você tiver transformado. Mas infelizmente nesse ponto aqui a transformação vai ficar um pouquinho. ruim pra se fazer. A gente vai manter uma certa distância dela aqui. Opa. Infelizou. Foge. Ah não. Ah. Fiz besteira. Aí é só gente. Olha. Olha a vida aqui. A sorte que ainda ela cai no chão. Aqui dá pra faltar um pouco de vida. Mas olha. É assim. É assim mesmo. É complicado. Vamos de novo. Vamos lá. Repetir o processo. Agora ela volta na segunda forma dela. Dá vontade de desistir. Mas não vou desistir não. Vamos lá. Continua aqui. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo. Me desculpe. Mas acontece. E é até bom vocês verem o que acontece se ela pega vocês. Vamos lá. Vamos ficar mais atentos agora. Eu fiz o furo zúco antes. Antes. Sabe o que é antes? O importante é que a nossa transformação já está bem completa ali. Um uniforme. 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 Não faz isso. Ah. Não faz isso. Um uniforme. Isso que é o complicado. Esse ataque aqui é bom pra fazer combo. Não pra chefe. Não faça esses golpes no chefe. Faça sequência simples. e a copiar aqui agora o opa não chato tomamos que sorte o rei se eu consigo um bom dano não é demorar um pouco mais para pular é capaz de agora já voltar de novo naquele jeitinho dela que ele beijar a gente é isso mesmo eu não vou vacilar com você só nas pistolas quando puder dar uma espadada mas vamos com as pistolas aqui mesmo é bem fácil gente é eu tô no vacilo o esquema aqui quando ela se materializar agora ó vai atirando vai atirando quando ela chegar próximo aí você pula falar que ainda precisa ficar bastante dano nela e lembrando que as pistolas é a melhor arma outras armas são meia lenta o calibre 12 a tênis não é muito favorável afinal apesar da gente ter pego a spike já no próximo vídeo próximo chefe já mostro para vocês é tá quase o Vai, Fih. Pró, vacina não. Opa, você tomou até um golpe de espada ali. Arrancou boa energia dela. Na próxima amatorização você morre, Fih. Você morre. Vai parar de ser chata. Então, pessoal, é isso aí. E o chefe, ela é difícil o fato de ser demorada. Se você não tiver paciência, logicamente, vai ter muitos problemas. Mas se você tiver paciência e tempo, passa de boa. Vou parar o áudio aqui, porque eu vou deixar vocês com essa animação aí. Pra quem curte um rock legal aí, que é a trilha sonora do game aí, ó. Curtam aí essa pélula aí de Devil May Cry 3. O Devil May Cry 3. Beleza, pessoal? All right, I'll help you. Your father was a handsome devil. But you're no slut yourself. I'll come here! The rage in your ass, cause you'll be up. Feel free to die when you've got enough. Your sweet cause is breaking your back. You're never ready to know when you are dead. Make your move. Make your stare. Make your wake up like you can. Save the world. Save me fall. Save me fall. E é isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aqui a espiral, ou Spyro. Essa arma contra os 50. Eu falei que era Spike lá na Niva, mas é espiral. Eu chamo de espiral. Uma arma muito boa, com dano perfurante. Boa pra fazer combo em alguns inimigos. E vamos enfrentar aqui o boss chamado Beowulf. É, Beowulf. A galerinha deve curtir eles lá de alguns filmes, literatura. Ele é bem conhecido. E esse chefe tem relação com o baio do Dante, que é o Sparda. E é um chefe bem chato, na minha opinião. Ele tem várias posturas de ataque. Ele tem um dano de luz. Então, sei lá se tem questão de dano, mas arranca muita energia no Dante. A gente não pega a arma com ele ainda. Não vamos pegar uma arma com ele ainda, mas vamos enfrentar ele aqui agora. E ele é bem chato, por causa que ele não para quieto no cenário. Ele abre pouca guarda pra você poder golpear com as suas espadas. Então, de início a gente vai controlar aqui o campo com as nossas armas de fogo. E quando ele vacilar, a gente golpeia com a espada. E a transformação é aquela coisa. Usem pra poder ganhar energia, arrancar dano. A partir de agora, a transformação tem que ser muito bem usada, muito bem administrada. E vamos encarar esse cidadão aí. Essa aqui é a espiral, espiral ou spyro? Vou chamar de espiral, gente. Espiral. Aqui, ó. Arranca um dano até legal. Não tá nem no máximo ainda. Arranca um dano bem legalzinho. A gente vai aqui, ó, controlando. Tomei um murro na orelha. Taca bastante energia. Tomei dois murros. Então, se você tiver paciência, com certeza é um chefe que sai passar bem fácil. Controlando aqui, ó, a distância com as suas armas. E só atacar quando ele abrir a guarda. Agora, por exemplo. Ele abriu a guarda, você vai lá e dá uns golpes de espada. Tomando cuidado, ó. Como eu falei pra vocês, a variação Tigger, eu acho que também essa é a pronúncia, viu, pessoal? Se não tiver, deixa aí nos comentários, viu? Minha pronúncia... A pronúncia em inglês aqui é ótima. Mas é uma... A melhor variação pra mim é a variação do game, já que ela ajuda a desviar, pra poder praticar combos. Lógico que eu recomendo jogar com todas. Joguei com todas as variações. Vamos controlar o espaço aqui, ó, o espaço. Por enquanto a gente tá indo até bem. Vou abrir a boca e vou tomar uma porrada na orelha aqui. A câmera não ajuda muito nessa parte do cenário aqui, então... Toma um cuidado, ó. Eu tô tomando um golpe porque não estou conseguindo desviar. Vai na câmera, né? Opa, agora ele ficou bravo. Segunda forma dele. A gente começa a andar pelo cenário, ó. De quatro patas. A gente começa a invocar essas gaiolas gigantes aí. Desvia e não tem o que destruir. Vem com a espiral e a gente consegue destruir esses negócios aí. Esses trambolhos, ó. Ele é muito rápido. Já vou ter que usar minha transformação porque eu já perdi muita energia dele. Eita, vamos usar agora, né? A gente tem muita energia mesmo. Então, vamos lá. A gente arrancou bastante a energia dele. Então, bastante, hein? Ele tá controlado. Olha, ele enrocou lá a gaiola e atacou. E a câmera não tá ajudando. E como eu falei pra vocês, é um caminho dos chefes mais difíceis do game. Então, tomem cuidado. Por enquanto, a gente tá indo bem. Vou colocar aquelas gaiolas de novo. Ó, vai desviando, ó. Desviando as pistolas. Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho que desviar bem pra cima dele. Acontece, acontece. É bom soltar a mira nessa hora. Botão de mira. A gente tem uma transformação aqui, ó. Então, a gente vai usá-la. Vamos tentar encher um pouco a nossa vida aqui, ó, tá? Muito velhé, ó. Encher um pouquinho só. Vai, filho. Opa. Vamos ver se a gente consegue passar sem os itens de cura. Isso ajuda no ranking no final. Ixi, esse ataque é muito chato. Olha lá, mal dano que arranca esse ataque. Aguento mais duas porradas, no máximo, no máximo. Aguento uma só. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho uma... Vamos ver se eu transformo aqui. Vou transformar pra poder aguentar a porrada. Eita, meu Deus do céu. Tudo nada, tudo nada. Ixi. Meu Deus do céu, viu? É um chefe difícil. Inclusive, nessa animação, se vocês verem, o Dante nem consegue derrotar ele. Só consegue cegar o outro olho dele. É um chefe difícil. Não façam o que eu fiz. Usem itens de cura. De preferência, o que restaura a energia completa. Por favor, não faça essa besteira. Ai, arrisquei muito. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo até aqui, deixa o like. Se você não curtiu, deixa aqui nos comentários o que você não gostou no canal. O que você quer que mude no canal. Por favor, eu gostaria de saber. E estamos com os três sagas, com os três vídeos por semana. Quando um desses vídeos acabarem, quando uma dessas sagas acabarem, deixa aqui nos comentários qual o próximo game você quer ver. Um game retrô, um game mais atual. E é isso aí, pessoal. Ficamos aqui. Muito obrigado pelo apoio. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí, pessoal. Joia! E é isso aí, pessoal.